Apaixonado por dança e dono de um canal no YouTube no qual posta suas coreografias, Arthur empolgou a plateia na apresentação de encerramento do curso de extensão AEOU. Os encontros são voltados para pessoas com mais de 18 anos com necessidades especiais e procuram aproximar os alunos do ambiente universitário. O que eu mais gosto é sobre teatro, aula de dança, aula de tutu. Conhecida como Marie pelos amigos e professores, mostrou a receita que aprendeu durante as aulas de alimento vivo e os cadernos que produziu nas aulas de encardenação. Este foi seu primeiro semestre no curso, mas ela já se desafiou a começar outras atividades oferecidas pela universidade. Eu comecei a fazer a aula de biochip, que era todas as terças e quintas, a aula de encardenação, que era todas as segundas, e a aula de artes marciais, a aula de muay thai, que é uma aula de artes marciais. Além das aulas específicas, os alunos participam de disciplinas junto com os demais alunos da universidade. Todo mundo pode, que tudo é para todos, tanto social, cultural, de todos. Então a prática é oferecida e a vivência é para todos. E nunca existe a possibilidade de não conseguir, de não poder. Todo mundo pode, é só querer. As atividades lúdicas permitem que os alunos encontrem novas maneiras de se expressarem. A professora Fernanda Abranches dá aula de artes visuais. Neste semestre, o grupo visitou uma exposição fotográfica que inspirou o João a compor um rap. Eu, todo dia é uma vida, a gente não aprende nunca. A vida é uma dor toda junto. Eles são adultos que conservam alguma coisa de criança, eles têm uma visão muito diferente da minha, algo que eu já perdi. E se envolvem com tudo. É um grupo maravilhoso. Eu fico muito feliz assim, eu saio alimentada daqui. Eu sonhava com uma universidade pela inclusão. Inclusão entendido como você receber tudo da universidade, né? Desde as pessoas menos favorecidas, até as pessoas são excluídas, né? Esse evento, eu acho que é o exemplo máximo da inclusão, né? E como a gente aprende, eu estava dizendo para a professora Ana Branco, nesses 51 anos, vocês imaginem quantas formaturas, solenidades, missas solenes, homenagens, quantas eu já assisti. Mas nenhuma, 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 nenhuma me emocionou tanto quanto que eu vi agora, tá? Tchau, tchau.